Olá pessoal, bem-vindo mais uma dica, vou fazer uma dica meio rápida isso aqui, tá? Vamos ver, vamos medir o tempo que demora para nós fazermos então uma consulta em uma fdquery aqui, tá? Beleza? Vamos lá então, eu vou dar dois cliques aqui, eu vou começar criando uma variável e eu vou chamar essa variável de tempo, deixa eu botar a letra minúscula, né? Tempo, tá? E eu vou pegar ela na condição de variável cardinal, tá? Opa, peraí, deixa eu botar aqui Cardinal, beleza? Muito bem, depois que eu fiz isso, eu vou vir aqui, eu vou fazer o seguinte esse tempo aí, o que que vai ser? Vai ser igual ao meu instrumento, né? Que vai medir, minha função que vai medir aqui, que é o getCount, tá? Beleza? Muito bem, depois disso eu vou pegar minha fdquery, tá? Vou abrir ela, tá? Primeiro eu igualo a minha condição de tempo aqui, tá? Depois eu abro ela. O que que eu faço depois da aberta? Eu vou dar um fdquery fetial aqui pra não pegar só meus comandos, né? Ou seja, só o que tá no meu dbgrid, que aparece no dbgrid ali os registros pra pegar, eu quero pegar todo ele Aqui eu volto com o tempo, tá? E o meu tempo vai ser igual ao quê? O meu tempo, ele pegou aqui o início, tá? De quando começou e agora o que que ele vai ser? Ele vai ser agora o meu getCount, menos o tempo lá, ali, menos o tempo do início aqui, tá? Menos esse tempo aqui, ó, tá, pessoal? Beleza? Muito bem, como é que a gente pode apresentar isso? Eu vou fazer isso aqui, eu vou apresentar um show message aqui Show message aqui, pronto, show message, e o que que eu vou fazer assim? Eu vou botar assim, ó, é, levou, tá? Eu vou botar uma, e aí o que que eu vou contar, concatenar com int to st, eu tenho que transformar o meu tempo, né? Beleza? Muito bem, mas eu vou concatenar com milésimos de segundo, tá? Beleza? Muito bem, aí eu ainda vou fazer assim, ó, e contou, porque eu quero ver o tempo e me dar o que ele contou. Aqui eu vou partir para outra linha aqui, tá? Eu vou fazer assim, ó, então, o que que eu vou apresentar aqui? Levou o tempo, aí vai me dar o milésimos de segundo, né, o tempo que ele levou, e contou quantos. Int to str, eu vou pegar aqui o qfdquery, ponto, eu quero saber quantos record, quantos ele contou, tá? Ou seja, quantos registros tinha na minha SQL, com o cateno aqui, mais, no espaço aqui, registros. Agora sim, agora completou, tá? Isso aqui, vamos ver se não vai dar nenhum erro, vamos ver o que que vai acontecer. Eu vou compilar. Vamos clicar, tempo de execução, ó, tá aqui, pessoal, deixa eu um F10 aqui, ó, ele levou 297 milésimos de segundo e contou 30.059 registros, tá? Beleza? Tá, pessoal? Então é isso aqui, nós podemos contar, então, o tempo, a gente pode fazer comparações aqui, você pode fazer algumas comparações, tá, pessoal? De certas consultas, a gente pode, inclusive, tentar melhorar isso aí depois, tem outras funções que eu quero ver aí, tá? Eu quero ver, e se eu descobrir, eu vou ver na ajuda aí também do Delft, algumas coisas aí, eu vou passando pra vocês, tá bom? Mas ao princípio, esse aqui, eu queria passar pra vocês, que é o nosso, então, contador de tempo, né, tá, que leva a consulta, tá, de uma query, tá bom? É isso aí, então, até a próxima, tchau, tchau.